Fala, meus amigos concurseiros! Tudo bem, pessoal? Galera, como revisar tantos assuntos para, na hora da prova, marcar a questão certa? Como não esquecer os assuntos estudados? Esse é um dilema grande dos concurseiros. E mais, como encaixar tantas revisões se eu tenho tão pouco tempo para estudar? Pessoal, esse é o tema do qual nós vamos tratar aqui nesses vídeos, tá certo? Bom, galera, para quem não me conhece, eu sou Bruno Bezerra, hoje eu exerço o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, já fui aprovado em alguns outros concursos, como na lista tributária da Receita, na lista de comércio exterior, e estou aqui para tentar ajudar passando dicas e técnicas e estratégias de estudo para você estudar com o melhor desempenho. Então, galera, vamos lá para o nosso assunto de hoje, começando. Revisões. Esse assunto é tão importante que, na verdade, eu vou fazer uma série de três vídeos, tá certo? Nós vamos tratar no decorrer de três vídeos, vai ser uma verdadeira aula aqui, um assunto importantíssimo, e eu quero que você saia profissional desse vídeo, sabendo programar suas revisões para que elas sejam da forma mais eficiente possível e você consiga reter todo o conteúdo importante para, na hora da prova, você chegar e conseguir acertar a questão. Então, vamos lá. Então, eu quero começar com vocês com uma pergunta. Seguinte, quem aí já passou pela seguinte situação? Você vai resolver uma questão, quem já estuda para concurso há um tempo, vai saber exatamente o que é isso. Você está resolvendo uma questão, ler o assunto, sabe que já estudou aquele assunto, mas não se lembra na profundidade necessária para resolver a questão. O que aconteceu? Bruno, eu já estudei esse assunto, já inclusive resolvi essa questão, mas não lembro com a profundidade necessária para marcar o item correto. Qual foi o problema? Esqueceu o assunto, ignorou o papel da memória, não fez as revisões de forma eficiente para o assunto ficar guardado na memória. E aí, pessoal, tem uma outra diferençazinha importantíssima. Qual é? É que existe a memória de curto prazo e existe a memória de longo prazo. Quando a gente resolve questões sobre um assunto sobre o qual nós acabamos de estudar, sobre o assunto que nós acabamos de estudar, o que acontece? A tendência é que esse índice de acerto seja altíssimo, muito elevado, porque você acabou de estudar aquele assunto. O índice de acerto se torna alto. Porém, se você for fazer questões sobre esse assunto, daqui a seis meses, aí teria que funcionar a memória de longo prazo, aquela de curto prazo que você acabou de estudar o assunto, não serve mais. Então, para jogar para a memória de longo prazo, essas informações você precisa revisar várias vezes aqueles assuntos para que essa informação permaneça mais tempo no seu cérebro. Tá certo? Beleza. Então, estamos começando com isso. Pessoal, então, eu gosto de falar para o pessoal perguntar. E aí, eu preparei um slidezinho aqui só para eu ficar aqui no cantinho e a gente ir acompanhando, que é o seguinte. Eu gosto de perguntar para o pessoal o seguinte. Pessoal, qual a maior dificuldade do concurseiro? Qual que é a maior dificuldade para o concurseiro? É estudar todo o edital? É estudar todo o edital a maior dificuldade do concurseiro? Eu diria que esse é um desafio bacana, estudar todo o edital, mas essa ainda não é a principal dificuldade. Qual é a principal dificuldade? É estudar todos aqueles conteúdos e deixar a informação retida na memória. Esse é o grande desafio. Ficar com todas aquelas informações guardadas para na hora da prova você conseguir marcar a questão certa. Bruno, beleza. Bacana, cara. Eu sei que revisão é importante. Isso acontece comigo. Mas, e aí, muita gente entra o quê? Entra em um outro dilema. Cara, como é que eu vou fazer tantas revisões se os concursos geralmente cobram 15, 10, 15 concursos com 20 disciplinas para serem estudadas? Cada disciplina com um catatá, um PDF gigantesco, né? Que vai demandar muito tempo para eu estudar isso. Então, como é que eu estudo todas essas disciplinas e ainda faço revisões de todas elas? Meu tempo não dá, não é possível. O pessoal fala em revisão de 24 horas, de 7 dias, de 14 dias, de 28 dias, de 60 dias. Não consigo. E aí, a pessoa acaba se frustrando, acaba desistindo, não vê a evolução, fica com a sensação de que está esquecendo tudo que estudou. E aí, o que é que acontece com muitos concurseiros que entram nessa nóia? Acabam desistindo do mundo dos concursos. Acabam desistindo, né? Muita gente também acontece de chegar lá na frente e ficar estagnado. Bruno, hoje eu estou com 75% de acerto e não consigo sair disso. Estou estagnado. Como é que eu faço para evoluir? Tudo isso vai fazer parte. A revisão vai estar aí no meio nesse bolo para ajudar nessa evolução. Lógico, vão ter outros fatores. Nós vamos falar deles também, tá certo? Vamos gravar outros vídeos com essas dicas. Mas, estamos começando aqui com revisão porque é um assunto importantíssimo. E aí, eu já te adianto uma coisa. Nós vamos ter que fazer algumas coisinhas para que nós consigamos fazer essas revisões eficientes, tá? Então, avançando aqui, pessoal. O que é que eu quero que você tenha em mente? O que é que eu preciso que você tenha em mente? Deixa eu me passar aqui para o outro cantinho da tela para não atrapalhar? Seguinte, que há diferenciação no processo de revisão, na organização das revisões para um concurseiro que está iniciando os estudos e também para um concurseiro que já está mais avançado, já está no reta final, já viu todo o edital, talvez já tenha material de revisão de quase tudo. Então, é importante você ter em mente que essas revisões vão ser diferentes, as programações e o objetivo da revisão também é diferente, tá certo? Isso é fundamental você ter isso em mente, porque às vezes você está começando do zero e escuta, vê ali uma live, como é que deve fazer, pensa que aquilo se aplica para todo mundo e acaba entrando naquele parafuso de desistir dos estudos porque não conseguiu aplicar tudo aquilo que o pessoal está falando. Então, nesse vídeo, nós vamos tratar para quem está começando os estudos e para quem já está mais avançado. Vamos diferenciar esses dois casos, tá certo? Então, pessoal, eu estava falando do desafio do concurseiro, que é estudar todo aquele edital. Mas o desafio maior é o quê? É memorizar todos aqueles assuntos. É muito conteúdo para ser estudado, muito conteúdo para ser visto e, além de tudo, tem que ficar retida a informação para na hora da prova você conseguir marcar a questão correta, né? E aí, Bruno, eu esqueço tudo, em pouco tempo eu já esqueço, como é que eu organizo tudo isso? Vamos lá, vamos começar devagarzinho, vamos por partes, calma. Primeiro, o objetivo das revisões, pessoal, nós vamos especificar, detalhar isso mais no próximo vídeo, mas já vou adiantar aqui para fazer sentido o que nós vamos falar, tá? Mas é importante você entender que no início, quando você ainda está estudando muitas disciplinas novas, que são novidades para você, você não vai conseguir fazer tantas revisões como quem já percorreu todo aquele edital, né? Então, as revisões, elas têm que ser em menor quantidade, porque você não vai conseguir fazer muitas revisões, e você ainda não faz a revisão de forma rápida. E o objetivo principal dela é para que você consiga progredir nos estudos. Então, se você está, por exemplo, no PDF 4 de uma disciplina e está querendo avançar na matéria, mas notou que precisa de um conhecimento lá da aula 1 e que você não está mais lembrando direito e sem ele você não consegue avançar. Então, você tem que fazer uma revisão, porque está atrapalhando a sua compreensão do assunto, o avançar do assunto nos seus estudos. Mas naquele momento inicial, turma, você não vai conseguir ainda, meu amigo, fazer revisões constantes com o objetivo de memorização. Lógico que a cada revisão você acaba memorizando um pouco, mas você não está na fase de revisões constantes ainda. O mais importante na fase inicial dos estudos é você compreender os assuntos. Então, você vai fazer menos revisões e eventuais revisões que estão atrapalhando a sua progressão nos estudos, tá certo? Depois, quando você estiver mais avançado, estiver conseguindo fazer revisões de uma forma bem rápida, aí sim você entra em revisões especificamente com o objetivo de memorização, tá certo? Então, em um primeiro momento, a sua revisão vai ter a finalidade principal de te ajudar na compreensão, de avançar nos assuntos. E aí sim, no segundo momento, você entra na fase de revisões, de revisões para especificamente com o fim princípio de memorizar os assuntos. E de onde é que saiu toda essa história de revisão? Primeiro, na prática, a gente já nota que se a gente não revisar, a gente esquece os conteúdos. Mas aí, por conta de um estudo de um alemão, não sei pronunciar esse nome direito, é, Berhaus, aí, quem é alemão, por favor, me explica aí depois a pronúncia desse negócio, quem sabe falar alemão. Mas ele fez um estudo, e aí ele montou a famosa curva do esquecimento, montou a famosa curva do esquecimento, que ele dizia que, depois de 24 horas, se você não revisasse aquele assunto, você já teria perdido boa parte das informações, depois de uma semana mais ainda. Então, ele dizia que, com base nisso, o pessoal disse que com 24 horas, você tem que fazer uma revisão para levantar aqui a curva do esquecimento, com 7 dias novamente, aí o pessoal criou essas várias formas de revisão. Pessoal, e aí, o pessoal entrou no dilema de que, ah, que eu não estou conseguindo fazer todas essas revisões, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? E aí, eu vou fazer mais duas perguntinhas aqui, só para a gente refletir um pouquinho. Me diga uma coisa, meu amigo. Então, levando em consideração aí, mais ou menos, que uma das revisões que o pessoal fala é de 24 horas, 7 dias, de 30 dias, e de 60 dias, né? Depois que você estiver, mais ou menos, com 100 dias de estudo, você está estudando 5, 6 disciplinas, você tem 3 horas para estudar por dia, e você já vai ter nesse período revisão de 24 horas, de 7 dias, de 30 dias, de 60 dias. Como é que você vai organizar essa quantidade de revisões, 4 revisões em um dia, com mais 5 matérias novas que você está estudando, tendo que incluir mais para frente, talvez, mais 10 disciplinas ainda? Então, meu amigo, provavelmente não vai vingar isso no começo. É importante você ter essa percepção de que no início você vai fazer menos revisões, tá certo? E aí, eu vou lançar a primeira pergunta. Será se é realmente eficiente você fazer revisões iguais para todas as matérias? Como assim, Bruno? Vamos supor que você é formado em exatas. Você é engenheiro, é formado em exatas, tem muita facilidade com raciocínio lógico, matemática, com as disciplinas lá da exatas, matemática financeira, estatística e tal. E aí, no seu concurso, cai exatas e cai português. Você tem facilidade em exatas, mas, por outro lado, tem dificuldade em português. Muita dificuldade. Nunca foi bom. Desde o colégio, nunca foi bom em português. Então, será se é eficiente você destinar o mesmo tempo, a mesma quantidade de revisões para matemática, raciocínio lógico e para português? Claro que não. É muito mais eficiente talvez até você deixar de lado um pouco as exatas e ficar revisando muito mais português. Então, veja que não se aplica igualmente para todo mundo, para todas as disciplinas e para todos os assuntos. Vou além. Dentro de uma determinada disciplina, vamos supor que direito constitucional. Será se em um assunto como direitos e garantias fundamentais, que você já estudou várias vezes, seu índice de acerto beira aos 100%, é eficiente você aplicar a mesma quantidade de revisões, dedicar ao mesmo tempo para esse assunto do que um assunto mais lá para frente na Constituição, como, por exemplo, a organização dos poderes, no qual o seu índice de acerto está liberando 50%, 60%? Será se não seria muito mais interessante você fazer bem mais revisões, talvez até mais do que essas quatro, do que para esse assunto que você tem mais dificuldade e talvez não aplicar nenhuma nesse momento para direitos e garantias fundamentais? Então, veja que nesse primeiro momento eu estou querendo fazer você pensar, você refletir para lá na frente nós propormos uma forma aí que seja eficiente para você revisar tudo, tá certo? E aí, meus amigos, vou além. Voltando aqui um pouquinho para o estudo do alemão, não sei se vocês já tiveram curiosidade de ler para entender como é que funcionou esse estudo, para entender como é que funcionou isso. Mas, rapidamente, ele pegou, ele pegava vários conjuntos, vários conjuntos de sílabas aleatórias, botava para a pessoa memorizar aquelas sílabas e aí, depois de um tempo, pedia para a pessoa repetir aquelas sílabas. Meu amigo ali não tinha nada o que se compreender, era simplesmente memorização. Será se isso se aplica 100% a concurso público? Será se o nosso estudo é 100% memorização ou é fundamental que nós compreendamos o que nós estamos estudando? Pessoal, compreensão no estudo para concurso público é fundamental. Tenha em mente, na primeira fase dos estudos, você não vai conseguir memorizar tudo. O principal, o fundamental, o crucial, a cerne da questão é o quê? Você ir compreendendo os assuntos. Lógico que tem outras coisas associadas a isso, como você preparar um bom material de revisão, enfim, trataremos disso em outros vídeos. então se já tiver gravado até acesse esse vídeo aqui, vou deixar aqui na descrição para você acessar sobre como preparar um bom material de revisão, tá certo? Mas, tenha em mente que no concurso público é fundamental que você compreenda os assuntos. Será se depois de 24 horas se você compreendeu os assuntos, se realmente você esquece tudo aquilo? Vou dar um exemplo rápido aqui. Vamos supor que você esteja estudando direito administrativo a parte de licitação, tá certo? Licitação. E aí, você entendeu, você compreendeu que a licitação ela serve para quê? Para a administração pública cometer a proposta mais vantajosa, não é? Que os, que os, quem está participando da licitação tem que ter igualdade de concorrência, que tem alguns casos que a dispensa, que há outros casos que a inexigibilidade da licitação. Então, tem uma parte que você compreende e aquilo ali você não esquece de um dia para o outro. Agora, os detalhes, os prazos, os valores, todos aqueles detalhes, você vai aprender como, você vai, só vai jogar aquilo para a memória de longo prazo com revisões constantes e no início dos estudos ainda não é esse momento porque você ainda não tem tempo suficiente para fazer essas revisões constantes. Nós vamos mostrar no decorrer desses três vídeos como você vai ter tempo suficiente para fazer todas essas revisões de formas constantes em um intervalo de tempo pequeno para você conseguir jogar as informações para a memória de longo prazo. Tá certo? Então, veja que é diferente a aplicação disso aí. Não é o concurso público que exige compreensão. Por isso que eu estou chamando a atenção aqui para esse ponto para a compreensão para que você simplesmente não queira avançar sem compreender todos os assuntos. E aí, Bruno, por onde é que eu vou fazer as minhas revisões? E aí, já adianto aqui por quais pontos você vai fazer as suas revisões. Você vai fazer pelo Maturi. Vou gravar um vídeo explicando como é que você monta o seu material de revisão, mas é fato que você precisa ter um material de revisão que seja sintético por meio de palavras-chave, que possibilite que a sua revisão seja bem mais rápida. Lei seca vai ser uma importante fonte de revisão para a gente. Questões também serão importantíssimas para as revisões. E as questões mapeadas, vou gravar um vídeo aqui também, acessa aí aqui em cima ou aqui na descrição do vídeo para ver como fazer o mapeamento de questões. É também importantíssimo para a jornada. Tá certo, pessoal? O mapeamento de questões. Então, nesse primeiro vídeo aqui, nós estamos vendo porque a importância e já te coloquei para refletir sobre alguns pontos importantes sobre a revisão e aí no próximo vídeo nós vamos mostrar se você está na fase inicial ou se você está na fase mais avançada, como é que você deve programar as suas revisões de forma eficiente, de forma que você tenha tempo para rever tudo e que você possa tirar o melhor proveito para não esquecer esses assuntos. Esse aqui é o vídeo 1 da série de revisões, serão 3 vídeos no total, tá certo? Então, se você gostou, deixa aí o seu like, me diz como é que você faz as suas revisões, me diz aí como é que você faz as suas revisões, se fez sentido esse vídeo para você, se gostou, curte, assine o nosso canal que a gente vai sempre trazer dicas aqui para ajudá-lo na preparação, tá certo? Um grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus. Valeu, galera! tchau, 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 tchau! tchau, 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 tchau! Obrigado.